Da multidão dos que creram Era só um coração e alma Uma somente, uma semente Somente uma esperança Brotando dentro da gente Nosfero pão cada dia Nosfero vinho, Santa Folia E o que se parte, reparte A própria vida Galho ligado à parreira Vida em comum verdadeira Sempre grande em poder Por as milagres de Deus Sempre proclamação Cristo Senhor ressurgiu Da multidão dos que creram Era só um coração e alma Muita alegria Muita alegria Singela vida Da simpatia de todos Nasce a igreja de novo Muita alegria Muita alegria